Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca Fundatec. É nossa segunda aula sobre essa banca aqui no canal. Se você não conferiu a primeira aula, vou deixar no card aqui em cima. Antes de iniciar, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho, e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações, tanto sobre os nossos ebooks, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para as cinco questões que eu separei, trabalhando temas tanto da licenciatura como do bacharelado. E antes de iniciar, é importante ressaltar que a Fundatec, apesar de trabalhar os temas mais recorrentes, se ela gosta de trabalhar bastante conceitos, porém, é uma banca que demanda bastante atenção, é uma banca que muitas vezes vence pelo cansaço, porque traz enunciados longos, traz questões de relacionar as colunas, então demanda muita atenção realmente na leitura e na resolução de suas questões. Dito isso, vamos para a primeira questão. Conhecida por ser uma modalidade esportiva disputada desde os Jogos Olímpicos da Antiguidade, o atletismo é atualmente composto por provas de pistas, as corridas, provas de campo, saltos, arremessos e lançamentos, corridas de rua, marcha atlética, cross country e corridas em montanhas. Em relação à classificação das corridas no atletismo, quanto ao ritmo, de acordo com o Matisse, relaciona a coluna 1 à coluna 2, associando o ritmo das corridas às provas. Aqui no nosso canal a gente já tem uma aula trabalhando a classificação das corridas, e apesar de não utilizar a referência da Sara Matisse, que é a utilizada nessa questão, a gente usa como referência a obra do Fernandes, que também trabalha de certa forma as mesmas classificações que a Matisse aborda. Então, vamos lá. Na coluna 1, nós vamos ter velocidade pura, velocidade prolongada, meio fundo e fundo. A partir disso, vamos para a coluna 2. 800 metros e 1.500 metros rasos são provas de meio fundo, então já temos aí o número 3. 400 metros rasos e o revezamento 4x400 são provas de velocidade prolongada, então apesar ainda sendo provas de velocidade, porém são classificadas como velocidade prolongada. 3.000 metros rasos, 5.000, 10.000 metros rasos e a maratona são provas de fundo e as provas de velocidade pura, que são 100, 200, 4x100 metros rasos, 100 metros com barreiras e 110 metros com barreiras. Nesse caso, vamos ter, então, números 3, 2, 4 e 1. Alternativa C, então, é a correta dessa primeira questão. Já iniciando com a questão de relacionar coluna 1 e coluna 2. Segunda questão. Segundo Alfredo Mellin, os parâmetros curriculares nacionais foram elaborados procurando-se respeitar as diversidades regionais, culturas e políticas existentes no país e também considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras, estabelecendo os princípios norteadores da educação física. Sendo assim, relacione a coluna 1 à coluna 2, associando os princípios às suas respectivas características. Então, uma típica questão sobre PCNs, quando a gente fala sobre PCNs, a gente vai ter alguns pontos importantes, que é justamente o que a gente trabalha na aula de PCNs que temos no nosso curso. Então, a gente vai trabalhar os princípios norteadores, as categorias de conteúdos, os temas transversais, os blocos de conteúdos, os tipos de avaliação. Então, são alguns pontos importantes que os PCNs trazem. Nessa questão, especificamente, a gente vai trazer os princípios norteadores dos PCNs. O princípio da inclusão, o princípio da diversidade e o princípio da categoria dos conteúdos. Dito isso, vamos para a coluna 2. Aplica-se na construção dos processos de aprendizagem, orienta na escolha de objetivos e conteúdos, visando ampliar as relações entre conhecimentos da cultura corporal de movimento e os sujeitos da aprendizagem, que se estabelecem com a consideração de dimensões afetivas, cognitivas, motoras e socioculturais dos alunos. Então, a partir disso, a gente vai ter o princípio da diversidade. A diversidade tanto dos conhecimentos, como também a diversidade dos alunos. Então, nessa primeira definição, temos o princípio da diversidade nº 2. Segunda afirmativa, são apresentados, segundo as categorias, conceitual, fatos, conceitos e princípios, procedimental, ligados ao fazer, e atitudinal, normas, valores e atitudes. Essas são as categorias dos conteúdos, ou também denominadas de tipologia dos conteúdos. Então, nós vamos ter os conteúdos de natureza conceitual, vão trabalhar os fatos, os conceitos de forma geral, os conteúdos procedimentais, que estão relacionados ao fazer, de fato, o saber fazer, e os conteúdos atitudinais, que estão relacionados ao saber ser, aos valores, às normas, às atitudes, enfim. Então, segunda afirmativa, está relacionado ao princípio da categoria dos conteúdos, nº 3. E, por último, a sistematização dos objetivos, conteúdos, métodos de ensino, aprendizagem e avaliação, tem como meta a inserção do aluno na cultura corporal de movimento, por meio da participação e reflexão concreta, efetiva. Temos, então, o princípio da inclusão, que também visa reverter esse quadro histórico de seleção entre aptos e não aptos que a gente já teve na história da educação física no nosso país. Então, nesse caso, o princípio da diversidade, 2, o princípio da categoria dos conteúdos, 3, e o princípio da inclusão, 1. 2, 3, e 1, nós vamos encontrar na alternativa D, que é a correta dessa segunda questão. Terceira questão. Relacione os anos escolares a essa habilidade de se serem desenvolvidas dentro da área temática brincadeiras e jogos, associando a coluna 1 à coluna 2. Então, uma questão sobre o BNCC, especificamente sobre a unidade temática de brincadeiras e jogos. Na coluna 1, vamos ter primeiro e segundo anos, e na coluna 2, terceiro ao quinto ano. Antes da gente responder essa questão, é importante relembrar que a unidade de brincadeiras e jogos vai estar presente nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental. Nos anos finais, apenas no sexto e sétimo ano, com os jogos eletrônicos. E nos anos iniciais, no primeiro e no segundo ano, a gente vai trabalhar as brincadeiras e jogos do contexto comunitário e regional, enquanto que do terceiro ao quinto ano, a gente vai trabalhar as brincadeiras e jogos de matrizes indígenas e africanas, brincadeiras e jogos do Brasil e do mundo. Então, essa é a distribuição da unidade temática ao longo do ensino fundamental. Dito isso, vamos para a coluna 2. Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características dessas práticas. Então, como a gente vai trabalhar o contexto comunitário e regional, a gente vai estar falando do primeiro e segundo anos. Então, número 1. Segunda afirmativa, recriar individual e coletivamente e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matrizes indígenas e africanas e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis. Então, nesse caso, jogos do Brasil e do mundo e de matriz indígena e africana vai ser do terceiro ao quinto ano, o número 2. Afirmativa 3. Experimentar, fluir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas, como fala do contexto comunitário e regional, primeiro e segundo anos. Então, vamos ter números 1, 2 e 1. Nesse caso, a alternativa correta é o item B. Quarta questão, ainda sobre a BNCC. A unidade temática esportes reúne tanto as manifestações mais formais dessa prática quanto as derivadas. O esporte, como uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade, por sua grande presença nos meios de comunicação, caracteriza-se por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos adversários, regido por um conjunto de regras formais, institucionalizadas por organizações, associações, federações e confederações esportivas, as quais definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento das modalidades em todos os níveis de competição. Qual dessas alternativas abaixo não é uma das sete categorias da unidade temática esportes descritas na BNCC? A gente já tem uma aula aqui no canal trabalhando as unidades temáticas e especificamente a classificação dos esportes na BNCC e são, de acordo com a BNCC, são sete categorias dos esportes. Dentre as alternativas, precisão, lutas, marca, técnico, combinatório, invasão ou territorial, a única que não é uma categoria da unidade temática de esportes é a alternativa B, lutas. A gente tem a unidade temática de lutas, que ela é dividida em lutas do contexto comunitário e regional, do Brasil e do mundo e de batice indígena e africana, porém, na unidade temática de esportes, a classificação seria esportes de combate e não as lutas. Então, quarta questão, a alternativa correta é a alternativa B, justamente por essa definição. Lutas são, configuram uma unidade temática da BNCC, enquanto que nos esportes a categoria correta seria esportes de combate. Quarta questão, item B, é o correto. E quinta e última questão, conforme Cláudio Gil Soares de Araújo, o corpo humano utiliza três sistemas de energia principais para a provisão da força muscular, necessária nas provas atléticas e nas atividades físicas diversas. Relativamente a esses sistemas, relaciona a coluna 1 à coluna 2, associando o tipo de sistemas às suas respectivas características. Coluna 1, fosfágeno, glicogênio ácido lático e aeróbico. Então, dito isso, a gente vai procurar quais são as definições dessas vias energéticas. O sistema dos fosfágenos, sistema glicolítico e sistema utilizando oxigênio, que é o sistema oxidativo ou também chamado de aeróbico. Coluna 2, libera energia pela conversão do glicogênio em ácido lático. Nesse caso, item 2, glicogênio ácido lático, ele utilizou essa definição que acaba facilitando bastante. Normalmente, a gente vai encontrar como sistema anaeróbico lático ou sistema glicolítico, mas dificilmente a gente encontra realmente como glicogênio ácido lático, o que acaba facilitando bastante a resolução dessa questão. Então, libera energia pela conversão do glicogênio em ácido lático, glicogênio ácido lático, como a própria afirmativa diz. Segundo, libera energia pela metabolização dos carboidratos, gorduras e proteínas com o oxigênio. Os carboidratos e os lipídios são os principais combustíveis metabólicos do exercício. Então, como é uma via energética que vai utilizar o oxigênio em suas reações, é o sistema oxidativo ou aeróbico. E, por último, armazena energia de ligações de alta energina do trifosfato de adenosina e da fosfocreatina, constitui o suprimento energético imediato para a contração muscular, também denominado de sistema anaeróbico alático ou sistema dos fosfogênios ou ATP-CP. Então, nesse caso, vamos ter números 2, 3 e 1. A alternativa correta, então, é a alternativa A. Com isso, finalizamos essa nossa aula trabalhando algumas questões da Banca Fundatec. Se você não conferiu nossa primeira aula da Banca, dá uma olhada nos vídeos passados, que também vai te ajudar nessa preparação. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui no YouTube, pelo nosso Instagram, arroba concurso e sedefísica, ou pelo nosso e-mail, contato, arroba concurso e sedefísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!